Tem alguns outros fatores que podem ajudar o jejum, tipo glicemia, tem muita gente que fala sobre rejuvenescimento, mas é outra parada. Uso do jejum intermitente para perda de peso. É muito normal você ver hoje em dia muita gente fazer jejum intermitente, falar sobre jejum intermitente só para perder peso. Existe realmente uma forma de você fazer o jejum para perder peso? Existe sim, é bom, mas tem que ser orientado. Por quê? Porque o jejum muitas vezes, se você faz o jejum intermitente, mas você não tem déficit calórico, não vai adiantar nada. Zero. E o jejum intermitente, ele também pode ser feito para a antimação muscular e para a manutenção também do seu peso. Para você fazer ele, para perder peso, você tem que estar em déficit calórico. Ou não vai adiantar nada, não é só fazer jejum intermitente não. Você tem que ser bem orientado. Então se você pegar as calorias que você precisa, dividir os macros, você pode pôr em uma, duas, três refeições com jejum intermitente. Mas tem que ser assim, se não for sim, o jejum em si não faz você perder peso. Tá bom? Ele vai ser bom igual a qualquer plano alimentar. Agora, tem alguns outros fatores que podem ajudar o jejum, tipo glicemia. Tem muita gente que fala sobre rejuvenescimento, mas é outra parada. Então, para a perda de peso, tem que ter déficit calórico, jejum intermitente. Ou você não vai ter resultados para perder peso. Eu falo muito sobre jejum intermitente, no mínimo. Tem três ou quatro artigos lá só sobre jejum intermitente. Fechado? 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 Fechado?